Fala galera do Offroad, estou aqui hoje para apresentar um super lançamento que é a coleção Fox 2021 e a gente vai falar sobre o novo capacete Fox V1, lançamento incrível dos caras e você confere um pouco mais sobre ele agora Então vamos sem perder tempo falar do capacete Fox V1 2021 Esse aqui é um modelo Heavy que é muito legal, todos tem o mesmo design e o que muda aí é o grafismo de cada um Todos eles tem construção externa toda do casco em policarbonato, parte interna com EPS Varisorb, o novo EPS dos caras Várias entradas de ar, são nove entradas de ar no total E aqui na parte posterior, quatro saídas, sendo duas superiores, duas inferiores, todas elas totalmente teladas Então você tem uma garantia de entrar menos sujeira e insetos também, principalmente para quem faz trilha De não entrar para dentro do habitáculo do capacete Parte interna com espuma totalmente removível, com uma densidade bem legal Lavável e tratada com sistemas de controle térmico, antimicrobiano e de umidade Para ajudar a liberar e absorver mais rapidamente a umidade do suor A pala com sistema magnético, já tradicional agora da Fox Então você tem uma garantia muito legal que essa pala se solte em caso de um acidente E não quebre o casco e ajude a diminuir a dissipação de impactos Que no modelo V1 agora já é muito superior também O modelo de entrada da Fox agora conta com sistema de proteção MIPS Ou seja, um auxílio enorme para uma dissipação de impactos multidirecionais Ou seja, não é só aquele impacto que os caras fazem um teste aqui em cima Então agora você tem o sistema MIPS que já é conhecido da galera Que ele protege em todos os sentidos o capacete em caso de um impacto, em caso de uma queda Dissipando a energia desse impacto em conjunto com a pala, em conjunto com o EPS, Varisorb Para que você tenha menos danos, seja repassado menos danos ao cérebro Tudo isso com um novo estilo também de design São seis tamanhos de cascos diferentes Ou seja, não tem aquele negócio de ter a forração só com tamanhos diferentes Depois que a forração fica cansada, que a espuma cansa Você fica com o capacete solto na cabeça e assim por diante Não rola mais seis tamanhos de casco completamente diferentes e individuais Para que você tenha aí uma garantia de fixação, ajuste e segurança Com certeza do novo Fox V1 2021 Muito da hora E o novo capacete Fox V1 Você encontra em todos os tamanhos, várias cores No link que está na descrição desse vídeo E se você está assistindo pelo nosso Instagram É claro, é só correr lá no link que está na nossa bio Acessar e conferir toda a coleção Não só do V1 Mas toda a coleção Fox 2021 Que já está disponível para você garantir Uma pilotagem com qualidade e conforto e segurança Só com a Fox Eu vou ficando por aqui Uma boa pilotagem para você E até a próxima E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí